Posso dizer que é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo, né? Prótese de mama. Realmente é uma cirurgia maravilhosa, né? Eu praticamente adoro, né? A paciente tem a tão sonhada mama com volume, mais colo, mais firme. Porém, você já parou pra pensar o risco que muitas mulheres correm ao escolher uma prótese de má qualidade. Por isso, pessoal, estou aqui pra ajudar vocês a reconhecer uma prótese de boa ou de má qualidade e evitar grandes dores de cabeça no futuro. Vem comigo! Passa rápido o mouse aqui embaixo. Já assina o canal. Vocês que nos assistem há tanto tempo, pessoal, está na hora, né? De tornar o nosso assinante, né, Fábio? 90% não assinam. 90% não assinam. Não custa nada você ajuda o canal a crescer e cada vez mais trazer conteúdo de qualidade. Quais são os principais fatores que você deve ficar atento sobre a prótese de silicone? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, conheça o material da prótese. Segundo, conheça a resistência da prótese. Terceiro, saiba onde ela foi produzida. E quarto, a aprovação de órgãos competentes, como a Anvisa. Vou falar agora resumidamente. Muitas pessoas se lembram de uma notícia do Estadão, né, ao analisar próteses de silicone fraudadas da empresa francesa PIP. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apontou aí que 41% mostrava problemas de resistência e que muitas vezes podem prejudicar a saúde da paciente. Hoje, essa marca está proibida de ser comercializada no Brasil. Então, a primeira dica que vem. A primeira dica de todas é perguntar ao seu cirurgião plástico a marca da prótese que ele vai utilizar. Ele precisa mostrar e você reconhecer que você pode ir no site e dar uma olhada na marca. Geralmente, essa informação é passada na primeira consulta. Porém, caso não seja, também é um direito seu perguntar qual prótese será utilizada na realização da sua cirurgia, tá ok? Sabendo da marca, também será mais fácil colher informações e notícias sobre a mesma. Segunda dica, verifique se as próteses são de gel coeso, coesivo. Outro ponto é observar se elas são de um gel mais firme, pois evitam a ruptura e vazamento da prótese. Além de promover um preenchimento mais próximo do que nós falamos do nosso tecido mamário. Trata-se de um material consistente, que não causa desconforto e que atualmente é o mais utilizado no mundo para implantes de silicone. Portanto, na hora de realizar a prova das próteses em suas mãos, observe se é um material mais duro. Aliás, se ele não é duro demais ou se há consistência, mas é macio ao mesmo tempo. É interessante, né? É um gel firme, mas macio ao mesmo tempo. Tem até vontade de ficar apertando. A terceira dica, pesquise se a marca tem selos de qualidade. O selo de qualidade é mais da maioria das provas, que geralmente pode diferenciar por quais motivos um material mais confortável que o outro. No Brasil, as próteses de silicone devem conter os selos de qualidade da Anvisa e do Ineto, que realizam diversos testes em laboratório, observando resistência, segurança, etc. Até livre de germes também, né? Essas são as principais certificações que existem no Brasil e sem elas, pessoal, as próteses de silicone não podem ser utilizadas ou comercializadas. E a quarta dica, tome cuidado com próteses de muito baratas. É, doutor. Uma boa prótese, geralmente, ela custa cerca, mais ou menos, de 3 a 4 mil reais, o par. E desconfie de próteses que são oferecidas por um valor muito baixo, né? Pois elas podem ser de procedência duvidosa. Não arrisque a segurança da sua cirurgia por uma diferença de valor que não será tão importante no custo total do procedimento. Exija sempre marcas de qualidade. O barato aqui vai sair bem caro, ok? Pronto, pessoal. Sabendo disso, você pode ir tranquila para a sua cirurgia. Certamente você irá curtir a sua mama bonita por muito tempo. Surgiu aquela dúvida após o vídeo? Envie um comentário. A gente adora responder, né? O Fábio aqui tá até falando aqui, ó. Lembrar vocês, assine o canal, pessoal. Assine vocês, toda semana tem vídeo novo. Você já se torna já uma entendedora profissional aí de cirurgia. Manda seus comentários. Compartilhe aí com o pessoal da sua família. Ó, dicas muito boas. Isso aí. Estamos só começando. 2023 promete muitos vídeos bons. Certo? Pessoal, até semana. Estamos todos bons vídeos. Bye. Beijo. 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 Tchau. Beijo.